A mesma coisa, não importa se eu estou diante de uma licitação, se eu estou diante de uma dispensa, eu vou utilizar exatamente o mesmo conhecimento para efetuar essa análise dos concorrentes e conseguir ganhar a licitação, muitas vezes sem depender do preço, né? E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se. Mesmo, eu estava conversando aqui com o meu aluno João. O João, meu aluno, ele hoje finalizou o processo dele de certificação, onde ele recebeu o troféu do Tubarão, da SCA. O João já ganhou, depois do que ele entrou no método, em 30 dias, ele ganhou mais de 10 milhões com a empresa dele em licitações, né? Participou de licitações cujos valores, o montante das licitações que ele ganhou aplicando conhecimento foi no montante de mais de 10 milhões de reais. Resultados fenomenais, resultados incríveis que o João teve aplicando a metodologia do analista master de licitação. Essa é a metodologia que você vai começar a aprender na maratona gratuita, né? Você que ainda não conhece, vai começar a aprender na maratona gratuita. Então, não precisamos ficar brigando, muitas vezes, por causa de preço. Muita gente fica brigando por preço porque é amador, não tem conhecimento, não sabe analisar os seus concorrentes, não sabe analisar documento, não sabe nem montar o documento, quanto mais analisar o documento dos seus concorrentes, né? Então, por isso que é importante, se você realmente quer ter resultado, não quer perder tempo, porque cada licitação que você entra, cada dispensa que você entra, cadastra a proposta, junta documento, e aí você errou, você vai ser inabilitado, desclassificado, é um passo pra trás. Você perdeu tempo também, perdeu semanas ali se preparando pra uma coisa que tava com erros fatais, que você não tinha chance nenhuma de ganhar. Mas, também, quando você participa sem uma estratégia clara, sem uma estratégia clara pra analisar, ali, por exemplo, a documentação dos seus concorrentes, você também está dando passos para trás, porque você também vai deixar de ganhar licitações que você poderia vencer, né? Que o seu concorrente tenha um erro na documentação, tenha um erro na proposta também. Então, negligenciar esse conhecimento é pedir pra não dar certo. Por isso que a gente vê no ramo das licitações tantos profissionais, né? Eu não chamo nem de profissional porque não tem profissionalismo nisso, porque estão atuando como amador. Então, tantas pessoas que se consideram experientes, que estão há dois anos, cinco anos, dez anos, já conheci pessoas que estavam há vinte anos participando de licitação, fazendo tudo no tapa, tudo, sabe, ali sem conhecimento nenhum, participando de milhares de oportunidades e perdendo a grande quantidade delas. Olha o tempo jogado no lixo, né? Tempo jogado no lixo, trabalhando lá, suando, trabalhando sem conseguir e não ganhando. Por quê? Porque não tem uma estratégia clara de participação. E aí você perde muito tempo, né? Você deixa de ganhar uma série de oportunidades. Então, não negligencie esse conhecimento que é muito importante. É esse conhecimento que vai fazer você ser um profissional diferenciado, ser um verdadeiro tubarão, que nem o João, meu aluno. A entrevista dele vai ao ar aí nos próximos dias, tá? Que já fatura mais de 10 milhões em 30 dias depois que ele entrou no método, graças a ele ter buscado conhecimento, né? Então, é isso que faz você mudar seu patamar, isso que faz você ir para o próximo degrau, isso que faz você ir para o próximo passo. Isso a gente só consegue mediante o quê? Conhecimento, tá? É continuidade e conhecimento. Continuidade e conhecimento, tá? Bom, então aí vamos falar um pouquinho das quatro Searas e depois eu vou adentrar mais profundamente aqui em cada uma delas. A primeira Seara que a gente tem, então, eu não vou chamar de Seara, mas é a questão das declarações, tá? Então, existe algumas declarações que os editais, eles vão sempre solicitar, por exemplo, declaração de habilitação, que é a indicação de que a empresa que vai participar, ela conhece os requisitos de habilitação, ela cumpre os requisitos de habilitação. Declaração de cumprimento de exigência de reserva de cargo, essa é uma declaração automática hoje nos sistemas, tá? Mas somente empresas que têm mais de 100 funcionários que são obrigadas até essa questão de reserva de cargo. Declaração do cumprimento da proposta da integralidade de custos, ou seja, é uma declaração que ela fala, olha, na minha proposta, todos os custos já estão contemplados, eu calculei o produto, eu calculei o frete, eu calculei o lucro, eu calculei os honorários, eu calculei os impostos, eu calculei todos os custos. Então, é o valor total para eu poder realizar esse serviço ou entregar esse produto ou fazer essa obra, né? O atestado ou declaração de visita técnica, vistoria ou declaração formal de pleno conhecimento. O que é isso, Flávia? Alguns editais, não são todos, quando estiver diante de um objeto um pouco mais complexo, vamos por uma obra, tá? Ele vai solicitar o seguinte, ó, você pode vir aqui, o empresário pode vir aqui, conhecer o lugar da obra, ver onde vai ser construído aquele prédio, onde vai ser feito o viaduto, né, para ver se tem ali alguma questão a ser levantada. Mas, se não quiser vir, tudo bem. Aí você vai dar uma declaração falando que você, pelos requisitos que estão ali no edital, você já consegue formular a sua proposta, tá? E aí vem as searas de documentação. A primeira é a habilitação jurídica. Vamos ver o que é habilitação jurídica, tá? Que são normas que vão além da licitação, né? O órgão público, quando ele vai, por exemplo, comprar alguma coisa, ele não pode chegar aqui na rua e comprar do ambulante, né? Eu tô aqui na praia. Então, eu não posso chegar aqui na praia, abriu esses dias uma barraquinha e o pessoal tá vendendo melancia aqui na rua. Mas são ambulantes, não são empresários. São ambulantes. Uma pessoa foi lá, foi ali no mercado, comprou umas melancias, trouxe aqui pra mim, que eu tô numa área aqui mais, meio do mato aqui, um pouquinho longe aí dos mercados, e tá vendendo as melancias ali. Na esquina. Essa pessoa não pode ir lá e prospectar esse cara, porque ele não pode vender pro governo. Ele não tem uma empresa aberta, ele não tá... Não é um empresário formalizado. Então, a habilitação jurídica são alguns atos que a gente vai ver se aquele empresário, ele tá formalizado, se ele pode firmar contratos com o governo, né? A qualificação técnica, que a gente vai utilizar, principalmente pra questão de serviços, pra questão de obras, ver a experiência anterior daquela empresa, né? Ou dos profissionais, o engenheiro que tá envolvido. Regularidade fiscal, social e trabalhista, são algumas certidões que a gente vai ter que juntar, tá? E a qualificação econômico-financeira, que alguns editais poderá solicitar pra analisar a saúde financeira daquela empresa. E agora, vamos dar uma olhadinha um por um, tá? Pessoal, meu áudio tá legal aí? Só responde se meu áudio tá bom. Dá um joinha pra eu saber que meu áudio tá bom, que você tá me ouvindo bem. Eu já quero pedir pra você que tá chegando aqui agora, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Curte o vídeo aqui pra eu saber que você gosta de conteúdos como esse também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações no sininho, tá? E o pessoal que estiver no Instagram ou no Facebook, vai pro YouTube, porque eu não estou vendo comentários nem do Instagram e do YouTube, porque eu estou fazendo essa live aqui por uma plataforma que não permite eu retransmitir, mas não permite eu ver os comentários, tá? Então, quem quiser falar comigo, tem que vir aqui pro YouTube, pra inscrever no YouTube. Excelente, pessoal. Deram ok? Tudo certo, vamos então pra primeira seara, tá bom? A primeira seara é a habilitação jurídica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, como eu falei, aqui na esquina abriu agora, né? Período de... O pessoal tá saindo de férias. Então, teve um cidadão por aqui que achou conveniente, falou, eu vou... Como a gente tá localizado aqui num local mais restrito, né? Eu tô aqui, tô trabalhando da praia essa semana, mas tô num local aqui que é mais perto do mato, digamos assim, né? Mais fora da sociedade, né? E aqui não tem um mercado que eu possa ir a pé, por exemplo, né? Não tem um mercado muito próximo aqui. Aí ele foi lá e montou uma barraca aqui. Ele trouxe melancia, trouxe fruta, trouxe legumes. Mas veja, ele não é um empresário regularizado, ele é um ambulante. Ele foi lá, abriu uma barraca, pegou o carro dele, né? Enfiou lá um monte de melancia, um monte de fruta e tá vendendo aqui por um preço maior, bem maior do que o do mercado, pela conveniência de poder oferecer pras pessoas que estão por aqui e que não querem se deslocar, ter que pegar o carro, ter que ir pro mercado mais próximo que fica longe, né? E perder aqui a rotina aqui da praia, do descanso, enfim. Mas eu não vou poder, se eu quisesse fazer uma prospecção de cliente, eu não poderia mirar nesse indivíduo, tá? Então, a habilitação jurídica, ela visa verificar quem é a empresa. Então, novamente, todos os documentos aqui não são documentos do analista, são sempre documentos da empresa. Você vai fazer a montagem do documento da empresa que você vai representar. Essa empresa pode ser a sua própria empresa, no caso de você ser o analista empresário. vou vender hortifruti pro governo através do meu mercadinho. Eu mesmo vou vender, tá? Então, é o meu mercado, eu vou ganhar a licitação e vou entregar. Ou eu prospectei um mercadinho, vou até a cidade aqui do lado, que é um pouquinho maior, vou prospectar o mercado que tem aqui do lado, e aí sim, eu consigo, então, desse mercado, oferecer a participação das licitações. Então, são os...